Os presidentes da Câmara e do Senado estão disputando uma queda de braço. O motivo da briga é o andamento das medidas provisórias. Arthur Lira, que preside a Câmara, anunciou até um esforço concentrado para votar as MPs do ex-presidente Bolsonaro. As do presidente Lula, como a do Mais Médicos e do Minha Casa Minha Vida, ficariam para depois. Ministros e líderes do governo na Câmara e no Senado se reuniram no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira para discutir a tramitação de medidas provisórias que estão travadas no Congresso Nacional. O presidente Lula está com pneumonia leve, mas não cancelou a agenda para buscar uma solução para o problema. Medidas provisórias são propostas do governo federal que começam a valer assim que publicadas, mas precisam ser aprovadas pelos parlamentares num prazo de 120 dias. Caso contrário, perdem a validade. Durante a discussão na Câmara e no Senado, o texto pode ser alterado ou rejeitado. A tramitação da medida provisória no Congresso começa em uma comissão mista, mas durante a pandemia, um ato conjunto da mesa da Câmara e do Senado suspendeu de forma excepcional a obrigatoriedade da discussão da MP em comissão específica para agilizar a aprovação dos textos. Nesta sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou a volta das comissões. E retomaremos a ordem constitucional com a determinação pela presidência do Congresso Nacional da instalação imediata das comissões mistas de medidas provisórias, com as indicações pelos líderes de Senado e Câmara dos membros dessas comissões mistas de medidas provisórias, para que possamos cumprir o nosso papel constitucional, como sempre fizemos, inclusive no governo anterior. Antes disso, Arthur Lira, em uma coletiva imprensa, escancarou a todos a tensão entre Câmara e Senado. Diferente de Pacheco, Lira não quer a volta das comissões mistas. Ele argumenta que as medidas provisórias devem ser discutidas direto no plenário, porque nas comissões a Câmara fica subrepresentada. E afirmou que o Senado age com truculência ao resolver sobre o tema de forma unilateral. A Câmara é casa iniciadora de projetos de lei, PECs, MPs, projetos de lei complementar, PLMs, tudo que o governo federal manda constitucionalmente inicia-se na Câmara. E o Senado simplesmente é revisora, que não quer ser, quer ter protagonismo. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, anunciou um esforço concentrado na semana que vem para votar 13 medidas provisórias que estão para vencer, todas elaboradas pelo governo Bolsonaro. Já as propostas do governo Lula ainda não têm data para serem discutidas. Dependem do fim do impasse entre Câmara e Senado e a oficialização do novo rito de tramitação das medidas provisórias. Entre os textos que estão parados no Congresso Nacional, estão as medidas provisórias que recriam os programas Minha Casa Minha Vida e Mais Médicos.